Governo do Estado anunciou agora há pouco pacote de incentivos com foco na geração de empregos. Pelo menos uma notícia boa, né? A ação prevê investimento em obras, rodovias, abastecimento, saneamento. A Luciana Queiroz está lá no Palácio das Princesas. Boa tarde, Luciana. Olá, Cardinal. Boa tarde. Boa tarde a todos. Pois é, a reunião que tratou sobre esse plano de retomada terminou agora há pouco aqui no Palácio do Campo das Princesas. E uma das novidades apresentadas pelo governador Paulo Câmara foi em relação à geração de emprego. 20 mil novos empregos serão gerados aqui em Pernambuco e quem vai tratar sobre esse assunto é o secretário de Trabalho, Emprego e Qualificação, Alberes Lopes. Secretário, como é que o governo do Estado vai incentivar na geração desses novos empregos? Boa tarde, boa tarde para o senhor. Boa tarde, boa tarde a todos. Primeiro, é importante dizer que no plano geral serão gerados 130 mil empregos. E isso passa por iniciativa de, além de atração de investimentos, a iniciativa privada, também o governo vai executar obras. Vai também, mandou hoje para a Assembleia um projeto de desburocratização com os bombeiros, CPRH e também outro projeto que vai pagar a empresa, ou melhor, pagar para a empresa poder contratar. Vamos pagar R$ 550,00 para cada emprego que a empresa, novo emprego, a empresa gerar. Por exemplo, se a empresa contratar uma pessoa pagando o salário mínimo, então o Estado vai pagar metade do salário. Se contratar dois, o Estado vai pagar um funcionário. Então, isso visa gerar emprego, gerar esperança para os trabalhadores que estão nesse momento precisando de um emprego. Então, esse plano de retomada, onde o governador Paulo Câmara parte na frente, nunca existiu no nosso Estado e vai ajudar o trabalhador e o empreendedor. Porque também, além de linhas de crédito que nós vamos lançar, lançamos hoje, também esse plano de contratação vai ajudar as empresas que agora, na retomada, vão precisar contratar. E principalmente no final do ano, que é o melhor mês, dezembro é o melhor mês para o comércio aqui de Pernambuco. Qualquer empresário pode participar desse plano de retomada? Se o empresário tem uma empresa, quer contratar 5, 10, 50 profissionais, o governo do Estado promete pagar metade do salário? E qualquer pessoa pode participar? O limite é até de 50 funcionários. É importante dizer também que o governador vai pagar, o Estado vai pagar R$ 550,00 por cada funcionário. Se ele ganhar um salário mínimo, ele está recebendo a metade. Mas se o funcionário receber R$ 2.000,00, ele vai pagar, o Estado vai pagar R$ 550,00. Então, é importante esclarecer, mas que todos vão ser contemplados, todos os setores, pequenas e microempresas, até 50 funcionários contratados. Muito obrigada, secretário, por suas informações. Cardinô. É, Luciana, depois você pergunta ao secretário de onde que vem o recurso, a ideia é excelente, né? Até porque, nesse momento, ela pode perguntar de onde viria o recurso, hein, Luciana? Secretário, o Cardinô está perguntando de onde vem esse recurso. Vão ser investidos R$ 67 milhões pelo governo do Estado. O dinheiro é azul e branco, é do Estado. Lembrando que, até o ano que vem, vão ser investidos, nesse plano, R$ 5 bilhões. Tudo o dinheiro do Estado, R$ 2 bilhões, R$ 2,5 bilhões, o Estado está conseguindo uma linha de financiamento. O resto é do próprio Estado, que foi feito com muito sacrifício, porque você sabe que nós passamos por momentos difíceis, mas o Estado também economizou, fez sua parte, e esse recurso vai ser investido agora para a retomada da nossa economia. O senhor fala em 130 mil postos de trabalho que serão criados até o final do ano que vem. Todos nesse formato aí, o governo pagando metade do salário ou não? A gente calcula 20 mil empregos, o governo pagando a metade. 35 vão ser contratados pelo Estado para fazer os investimentos em infraestrutura, principalmente. E 75 mil funcionários estão sendo contratados pela iniciativa privada. São investimentos novos que estão chegando em Pernambuco, como foi citado, por exemplo, a fábrica da Iazac, em Bonito, que está contratando 1.600 empregos. E aquele pequeno empresário que está precisando de um crédito, o governo do Estado também promete esse tipo de incentivo? Também. Nós temos o crédito popular, que nesse novo formato foi reduzido as taxas de juros e ampliado o prazo. Para você ter uma ideia, nós já tínhamos uma linha bem competitiva, que era de 0,99% a taxa de juros e nós reduzimos para 0,5%. Ampliamos também de 12 para 14 meses o prazo de pagamento. Isso também vai motivar. E ampliamos o valor de 4 para 5 mil reais para poder ajudar o pequeno empreendedor. Agora sim. Muito obrigada, secretário, por suas informações e boa sorte aí nesse plano de retomada. Cardinô. Obrigado, Luciana. Está aí, então, o anúncio, não é? Você que é empresário, a promessa, se você contrata um empregado, o governo vai pagar até um salário mínimo, não é? Vai pagar 550 reais por esse empregado, quer dizer, seria a metade do salário. Se você contrata dois, se for dois com salário mínimo, um salário já sai por conta do governo e isso está valendo até 50 funcionários, é a informação do secretário do Trabalho.